Um minuto. Nesse um minuto eu quero falar que talvez eu estava até com o deputado Rafael sentado ali debaixo daquela árvore, a gente estava conversando sobre um sonho. Eu tinha um sonho com o oitavo ano, que quando eu chegasse no ano, para que eu chegasse primeiro ano, eu ia estudar em Terezina. Mas, quando eu fiquei sabendo dessa escola, como o deputado Bírito de Guaralho falou, a melhor escola do Maranhão, a melhor escola de Timon, a melhor escola do Brasil. Está aqui uma realidade na cidade de Timon. Hoje, o Conadminho está tirado em 25. E eu tenho orgulho de estudar uma escola dessa, a escola digna. Eu passava por essa rua aqui, eu vi uma escola abandonada, um caíque abandonado. E hoje, o meu sonho se realizou. Estudo aqui todas as manhãs. Quando eu chego aqui, eu tenho orgulho de dizer aonde eu chego. Eu sou do colégio militar, eu sou do colégio de Guaralho em 25, porque o senhor me proporcionou isso. Muito obrigado. A cidade de Timon, a juventude de Timon, agradece a cada um, agradece ao senhor. Porque isso, para mim, não era realidade. Hoje eu vivo num sonho que eu achava que eu não iria viver. Hoje eu vivo tantos dias, de segunda a sexta, quando eu levanto, eu tenho a certeza que quando eu chegar dentro de uma sala de aula, eu tenho uma sala de aula com ar-condicionado, eu tenho uma sala de aula com os professores qualificados. Porque isso é o nosso favor, senhor. Eu lhe agradeço, agradeço ao deputado Rafael Leitor, agradecer ao senhor. Que o senhor venha cada dia mais trabalhar pelo povo do Maranhão, trabalhar por Timon, trabalhar pela juventude. Porque a juventude está com o senhor. Cris e o senhor Leão. Falou tudo, falou bonito. Faz a entrega desse momento ao governador, num símbolo. Cuide bem do Maranhão, governador Flávio Dino. O Cris está entregando a sua bandeira. Bate palma mais forte. Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. O Cris está entregando a sua bandeira. 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 Tchau.